O nosso blog Cardoso Silva, TV União, já está aqui em São João do Sabuji, região selidó do Rio Grande do Norte. Daqui a pouco terá início a posse da prefeita Lidice Brito e do vice Didi, que eu tornei aqui em São João do Sabuji. Além do prefeito, vice, mais nove vereadores serão impostados, novos e reeleitos aqui em São João do Sabuji. É mostrar, inclusive, muita gente chegando aqui, já mostra a imagem aí, pessoal já na plateia, pessoal já presente aqui nesse momento, aqui na Praça de Eventos da cidade de São João do Sabuji. Familiares e vereadores aqui presentes também, a gente registra já aqui os familiares, já as pessoas, vivendo esse momento também aqui em São João do Sabuji. Fala-se que, na história, é a primeira mulher prefeita aqui da cidade de São João do Sabuji. Aqui é o lado do homem, vem pra cá. Luiz, você já atua há muitos anos aqui em São João do Sabuji, é secretário do governo de Aníbal, do ex-prefeito agora, ex-prefeito, né, por cinco vezes, parece, cinco mandatos. Luiz, é verdade que é da história, é a primeira mulher prefeita, ou realmente já teve num passado distante algo de uma mulher já como prefeita no município? É, realmente, Cardoso, já houve, mas foi eleita, não foi eleita pelo voto direto, ela assumiu interinamente. Eleita pelo voto direto é a primeira prefeita de São João do Sabuji, eleita pelo voto direto é Elites Brito. Então, assim, fica na história, politicamente falando, do município, né, Luiz? É, realmente vai ficar na história e se Deus quiser que vai fazer uma boa gestão, inclusive vai pegar uma prefeitura equilibradíssima, financeiramente. A gente sabe que hoje existe uma crise muito grande, mas São João está sendo uma cidade diferente, é uma cidade que está economicamente e financeiramente equilibrada. Você já deixa a sua parte ou continua como secretário? Não, vou continuar na parte, Cardoso, como secretário de Finanças e Planejamento. Apenas vamos desmembrar que era uma secretaria conjunta, que era tributação e finanças. E eu pedi ao prefeito Aníbal para que enviasse um projeto de lei para que separasse a secretaria e o que foi feito. Você elege como pai também, pela primeira vez, um filho vereador aqui em São João, também uma coisa que fez a história da sua vida, né, Luiz? É, realmente, meu filho André Luiz foi o vereador mais votado, não nessa eleição, Cardoso, mas na história de São João de Sabogir. O vereador mais jovem da Câmara, com uma votação de 479 votos. Então, ficou na história também de São João de Sabogir. Parabéns, Antê, aí é o seu filho. Parabéns a você como secretário, que faz um grande trabalho. E fica na história também, a história de um trabalhador, de um homem que por cinco vezes marcou a história também em São João de Sabogir. Como prefeito, com obras, com São João de Sabogir, melhorou cada vez mais, né? É, realmente, Aníbal sempre foi a Brasília, nunca foi a Brasília para que não trouxesse emendas que trouxeram o desenvolvimento para a nossa cidade de São João de Sabogir. Sempre, ele nunca deu uma viagem a Brasília para que não trouxesse pelo menos dois convênios. Praças públicas, calçamento, moradia, foram muitas as obras do governo de Aníbal? Realmente, foi pavimentação, unidades populares, equipamentos, como máquinas, veículos. Inclusive, agora, recentemente, cobramos uma ambulância com recurso próprio. Está sendo entregue hoje à nova prefeita para dar melhores dias ao povo de São João de Sabogir. Luiz, se recebe uma prefeitura enxuta? Enxuta. Talvez a mais enxuta do estado. Muito obrigado, Luiz. Sucesso também a partir de 2017, continuando na pasta como secretário. Com certeza, juntamente com você. Um abraço, Luiz. Felicidades. Está aí, um abraço aí, Luiz, secretário de Finanças. Realmente, é uma pessoa finíssima, pessoa nossa. E a gente agradece sempre esse carinho de todo o secretariado especial do Luiz. A gente volta já à cobertura aqui do blog Cardoso Silva, TV União. Mostra já aqui, olha só, o pessoal já chegando aqui. Daqui a pouco será formada a mesa com autoridades presentes aqui. E você acompanhando tudo com a gente. TV União, blog Cardoso Silva. Eleições 2016, início de ano 2017, na posse da prefeita Litz, vereadores, vice, aqui do município de São João de Sabogir, região seridóia do Rio Grande do Norte. Início, neste momento, a solenidade de posse da prefeita, do vice-prefeito e dos vereadores eleitos nas eleições de 2 de outubro de 2016. Iniciaremos com a posse dos vereadores eleitos, a legislatura do quadriênio 2017-2020, da Câmara Municipal de São João do Sabogir, R.M. Boa noite a todos, a mesa, vossa excelência, que hoje preside a sucessão solene. Vamos iniciar o novo juramento. Prometo exercer, com dedicação e lealdade, o mandato que me foi confiado, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição Federal, a Constituição Estadual, a lei orgânica do município e a legislação em vigor. Defendo a justiça social, a paz e a igualdade de tratamento entre todos os cidadãos. Assim o prometo. Declaro impulsado, no cargo, todos os vereadores eleitos nas eleições de 2 de outubro de 2016 para a legislatura do quadriênio 2017-2020. Convido os vereadores Manoel Reginaldo de Medeiros e Wilson Ferreira Marinho para conduzir a prefeita eleita Lídia Araújo de Medeiros Brito a tomar assento na mesa. Obrigado. 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 Vamos lá! 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 Boa noite a todas as senhoras e senhores aqui presentes, jovens e crianças. Gostaria de saudar a mesa na pessoa do senhor Ruteiro Humberto, novo presidente da Câmara da Câmara do Centro Assado e a todos aqui presentes, minhas irmãs e meus irmãos sabugienses. É com imensa alegria que venho hoje à Praça Pública selar o meu juramento de bem gerir os destinos de nosso município. Quero falar a todos e a cada um da satisfação de assumir o posto de prefeita municipal e muito mais, de dar continuidade ao processo ascendente de melhoria da qualidade de vida da população de São João. A despeito das adversidades que nos assolam, como a seca, por exemplo. São João do Sabugi é uma cidade especial que aprendi a amar desde criança. É uma cidade que tem no aconchego de sua paisagem e na hospitalidade de sua gente, seu autêntico e verdadeiro ímpeto de serviço, o que me impele o desejo de servir ao povo querido dessa terra. Quero me dirigir a vocês de forma breve, sem alongamentos, respeitando a condição de tantos idosos e de tantas crianças. Afinal, é tempo de falar menos e de começar a agir mais. Esse é o primeiro propósito que desejo de assumir com vocês, de fazermos uma gestão objetiva sem alardos e nem devoneios, mas voltada às necessidades do nosso povo. Resolvi ingressar na vida pública e, graças a Deus e à vontade livre e democrática da maioria da população votante, tive êxito no resultado das eleições para a chefia do Executivo Municipal em outubro passado. Deu muito obrigada a todos os eleitores que confiaram em mim, em que vi, na nossa chapa, confiaram o destino e o futuro da cidade a gente. Destaco, porém, a todos vocês aqui presentes, que o contexto de campanha político-partidária já se descerrou. E a partir de agora, na condição de prefeita eleita e empoçada do município de São João do Sabujir, passarei a discernir acerca do melhor para o povo, sem qualquer tipo de distinção, sem olhar para a opção política de quem quer que seja. Tenho plena consciência de que, a partir de hoje, minha responsabilidade se multiplica milhares de vezes, pelo menos 6.218 vezes, numa alusão à população estimada de nosso município, haja vista e me incube cuidar um pouco da vida de cada um e de cada uma que habita este lugar. Assumo, portanto, o compromisso de dedicar todas as minhas forças ao bem-estar do povo sabujiense. São muitos os desafios que circundam a admiração de um município pequeno, no interior do nordeste brasileiro, em vigor de um excepcional período de seca, de estiagem e de uma crise econômica nacional generalizada. entretanto, de mãos dadas, somos capazes de vencer tais adversidades. Unidos, arregimentamos ideais para superá-las. Juntos, somos mais fortes. Juntos, somos mais fortes. Vamos lá. Vice-prefeito, Isaías Fernandes, vereadores, Júlio Luizu, Quintino Liberalino, meu amigo de imância, Patrícia do Porto, Paulo Eduardo, Reginaldo Miquernita das Bestas, peso pesado, macio, tantas, Israel do Mel, e o mais novo, André de Luiz de Piaga. Agora, nominando todos vocês, quero aqui dar meu boa noite a todas e a todos os sabudiezos. Não poderia deixar de me lembrar da convenção, quando eu dizia a você que você seria eleita prefeita de São João para fazer história. Hoje nós estamos fazendo história. Lídice é neta de um prefeito dessa cidade. É filha de doutor Vibarque, que também foi prefeito daqui de São João. É neta de Afrijo Pereira, que foi vereador junto com o doutor Agostinho, quando era prefeito de São João da Lugia. Então, todos nós sabemos do compromisso de ser prefeito ou ser prefeita numa cidade pequena, no período de crise. E eu quero dizer a vocês, sei que você tem os pés no chão. Então, a minha família, eu quero agradecer de coração, porque vocês me aturaram esse tempo todo, sendo um homem público. Quero agradecer aos funcionários, agradecer ao meu corpo técnico, que também dei muito puxão de ureira para atender melhor o público em São João. Quero agradecer na pessoa que sempre esteve à frente das finanças de São João, e é por isso que hoje nós estamos entregando tantos benefícios à nossa terra. Luiz de Tiago. Todos me ajudaram muito demais, todos. Você, João de Galegos, Beto, Rafael, Chica Coroca, todos. Mas você dizia não a mim. Eu dizia, Luiz, será que a gente pode botar uma banda melhor lá na praça, no carnaval? E Luiz dizia, vamos ter prudência. Vamos ter prudência. E daqui a pouco, tem o décimo terceiro. Daqui a pouco tem a festa de junho do nosso padroeiro. E daqui a pouco tem a festa de final de ano. Tudo é festa que a prefeitura sempre ajudou a proporcionar à nossa população. E Luiz era muito prudente. Lá a Carolinha ali, você não pode fazer isso, a prefeitura não pode fazer isso. E eu, às vezes, baixava a cabeça e dizia, realmente, você tem razão, Luiz. João Galego, com aquela lentidão dele. Aí eu dizia, João, vamos começar a obra tal. Ele dizia, será que tem dinheiro pra terminar? E eu dizia, tem. Eu dizia, rapaz, vamos começar o mês que entra. Então, são essas coisas, esses detalhes. Que o equipe, antenada, o equipe prudente. Faz com que o prefeito, às vezes, pense duas vezes. Mas, eu quero agradecer de coração a todos vocês. A todos. Do zelador, ao varredor. Ao professor. Ao professor, agora eu quero me dedicar a eles. O colégio, padre Joaquim Félix, foi um dos colégios laureados no estado do Rio Grande do Norte. O melhor emprego do Rio Grande do Norte é do colégio, padre Joaquim Félix. E, em troca, em troca, e agradecendo aos professores, a prefeitura climatizou todas as salas de aula e todos os espaços do colégio padre Joaquim Félix. Porque, São João conseguiu três sedos no centro. É o reconhecimento, não de Aníbal Pereira, mas o reconhecimento das Nações Unidas. E a gente fez alguma coisa pela educação, pela saúde e assistência social do povo, mais ou menos, dessa terra. Então, quem fez? A equipe que trabalhou no centro do CEP, que é também, é de ser, de público, é difícil. A amiga Cacá sabe muito bem, disse que coordenou. Então, o colégio, quando a gente lhe matizou, foi para dar satisfação, mais ânimo, para os alunos que estudarem lá, e cada vez mais o IDEB de São João subir. Quer ver outra coisa, muito importante, que a gente conseguiu melhorar aqui em São João de Sabujir? o IDH. Esse IDH, que são João, e já teve em sétimo lugar, quando eu entreguei à prefeitura em 2004, e se vim em 2008, em 37º lugar. Hoje já está em 27º, mais ou menos em 27º lugar. Está crescendo, nós estamos melhorando. E eu quero que você, gente, saiba disso. Tente, cada vez mais, junto com a Câmara de Vereadores, melhorar o IDEB, e melhorar os indissociais que São João de Sabujir. Eu fico muito alegre em ter participado dessa melhoria da nossa terra. Convidamos agora o senhor Aníbal Perilho de Araújo, para fazer a passagem da faixa à prefeita municipal. Aplausos 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 Mas eu sei que você tem forças o suficiente de carregar, por esses 4 anos de agora, você vai fazer uma grande administração, isso eu tenho certeza, porque quando eu disse a você que eu peguei a prefeitura em 2008, numa crise mundial, e hoje nós estamos numa crise nacional, mas todas as contas saneadas, com impulsos, com caixa, eu vou dizer a vocês, quando eu peguei a prefeitura, com mais de 800 mil de dívida, isso não é olhar para retrovisor, o gestor que me entregou a prefeitura, talvez não tenha tido a sorte e a coragem de equilibrar as finanças no nosso município, mas hoje eu entrego a você, com mais do que isso, em conta, que você tem o sentido, que você saberá usar em troca de benefícios para a população. Mas na hora que eu vim saindo da praça, uma mulher disse, mas você, você, não tem jeito não, esquece muito das coisas, tem 5 ovos amarelos aí, que você conseguiu, mas você nem disse isso. Diz mesmo não. Realmente, realmente o meu dom está dizendo que eu não disse mesmo não, ele se leva de tudo. Mas eu disse a vocês, se eu for dizer as coisas que a gente fez, nós temos duas emendas na saúde, por impulsos na conta, já licitada, e você vai ter a sorte, de escolher o material que quer vir para o posto de saúde. Nós licitamos e pagamos um aparelho moderno de ultrassonografia. E você, Diego, está lá o Diego. Diego, eu nem lasquei, não tenho você para trabalhar. Você, Diego, vai tirar uma vez por mês, à noite, para vir fazer o tessonografia nas mulheres. Aí ele está dizendo aqui, ele está dizendo, ele vai rindo, sabe, no domingo. Porque a família de político não tem, não tem, não tem, não tem boquinha não, não tem sossego não. Então, você, eu exclui você como um pote expiatório da família. Então, eu tenho o prazer e a honra de transmitir o cargo com a Prefeitura Saneada a você, que eu tenho certeza, a você, Didi Zacarias, que é um grande amigo meu, um homem de fibra, um homem que ajudou incansavelmente na nossa trajetória vitoriosa. Todos os candidatos a vereadores, sem extinção, os que ganharam, os que galgaram o êxito ou não, todos eles foram incansáveis. A seu pai, que foi um baluarte na trajetória da campanha, negão realmente vestiu a camisa, trabalhou incansavelmente, de dia e de noite, sem olhar com partidária, nem distinção de cor e nem de raça. negão merece todos os apóstolos. Lá, lá na sala de mudada eu não posso dizer isso não, mas aqui é tanta chave aqui, é chave de onda, é chave de cadrepia, é de 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 burca, é de trator, é das secretarias tudinho, Vigemaria, você vai se deliciar. E agora, a hora mais esperada, a gente precisou tanto dela, mas eu pude cobrar agora, na ambulância. Faça bem uso dessa amantequilha, tomara que não precise usar. Eu ia chorando, eu ia chorando. Eu gostaria mais uma vez de agradecer a presença de todos vocês e dizer que, para mim, é um prazer imenso receber a Prefeitura das mãos deste homem, que é um grande líder, na verdade, que nasceu para a administração pública. E eu só tenho a agradecer porque tenho um bom exemplo a seguir, tenho uma experiência ao meu lado para quando eu precisar tirar uma dúvida, pedir uma orientação. E quero dizer a vocês que a partir de amanhã, às sete horas da manhã, vocês me encontram aqui na Prefeitura. só quero deixar bem claro e pedir um pouco de paciência a toda a população que a partir de amanhã nós vamos tomar pé de todas as situações por setor. Vocês sabem que uma Prefeitura é formada de diversos departamentos, diversas secretarias, ter só um pouco de paciência, que tempo ao tempo as coisas vão se acomodando e as secretarias e todos os departamentos estarão funcionando plenamente com 100% do seu quadro funcional. muito obrigada, São João, pela confiança mais uma vez de deixar em nossas mãos o futuro dessa cidade tão brilhante, tão boa de se morar, tão acolhedora, tão hospitaleira. Vamos agora nos confraternizarmos com uma singela organização de coquetel. Boa noite a todos! Comunitário noção de coquetel será servido aqui na calçada da Prefeitura. Boa noite, Boa noite! Boa noite! Obrigado. 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 Muito bem, boa sorte, prefeito Elidice Brito. Vamos passar para cá rapidinho, com a mensagem do Aníbal Pereira. Vamos correr para cá, aqui, olha só. Aníbal Pereira, cinco vezes prefeito, entrega as chaves de forma simbólica, agora prefeito Elidice Brito. É um prazer entregar a direção do nosso município, Elidice e de Zacarias, duas pessoas honradas, duas pessoas que têm capacidade gerencial de manter a administração da nossa cidade caminhando e caminhar, de caminhar. E tenho certeza que São João foi entregue em boas mãos. Não vou dizer que fiz uma administração 100%. Existiam falhas, eu reconheço. Mas o meu interesse era de acertar 100%. O meu interesse era que todos os benefícios que vieram para São João viessem pelas minhas mãos. Não pude trazer todos, mas tenho certeza que deixei encaminhado muitos projetos para que Elidice, no transcorrer dos quatro anos de mandato, ela possa botar em prática tudo o que deixamos engatilhado lá em Brasília. E aqui, era para eu ter dito lá na praça, era para eu ter dito aqui e fora. Mas aqui eu quero externar o meu agradecimento a um grande homem público, Henrique Eduardo, que talvez vá fazer falta à administração de todo o Rio Grande do Norte. Henrique, que não me dê esforços de ir com nós, com os prefeitos, de ministério em ministério, angariar, garimpar emendas, garimpar melhorias para a nossa cidade. Não é à toa que hoje nós estamos deixando a Prefeitura de São João com mais de 6 milhões em obras, ainda do tempo que ele era presidente da Câmara dos Deputados. Elidice vai sentir falta, mas eu tenho quase certeza que Henrique Eduardo ainda vai ter uma grande força lá em Brasília, juntamente com Garibaldi, juntamente com Walter Alves, que são nossos representantes federais aqui em São João. E eu digo, eu digo, que Elidice e Didi vão ter de procurar os representantes de oposição, os vereadores de oposição, para também somar forças junto aos deputados federais que eles apoiaram, aos senadores que eles apoiaram, para que também traga benefícios para a nossa terra, que a nossa terra é uma terra carente de benefícios. E tenho certeza que Elidice e Didi vão fazer muito por essa terra, se Deus quiser. Para encerrar, Nibor, será um aliado do governo de Elidice? Eu, incondicional, incondicional, estou aliado ao lado de Elidice e Didi, ao lado de São João, para que o que eu puder fazer de orientação, estou pronto para repassar algumas... Mas tenho certeza que Elidice já aprendeu mais do que eu, aprendeu rápido. Eu aprendi bem devagarzinho, mas ela é muito inteligente, talvez já tenha aprendido no dia a dia, na minha convivência com ela, ela já aprendeu, aprende assim, no toque de caixa. Então, Elidice é uma pessoa muito centrada, Didi é uma pessoa muito corajosa, centrada também. Tenho certeza, a quatro mãos, São João vai se desenvolver cada vez mais. Obrigado, prefeito. TV União, blog Cardoso Silva, aqui de São João do Sabugi, na tela. Aplausos 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 Aplausos